Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou Brumbay e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje estamos aqui no Speedway Music Park. Como vocês estão vendo, a gente está fazendo alguns vídeos com um mini Camaro. Ou pelo menos tentando, que o bichinho difícil de controlar, mano. É muito complicado. O ronco é top. Não tem nenhum que discutir, mas que complicado esse Camaro, mano. Tá louco. Eu estou falando para você, é muito complicado esse mini Camaro. Olha rapaziada, vídeo de hoje. É, vai ser difícil gravar que o barulho é muito alto. Rapaziada, a galera da TDS está aí fazendo os takes, treinando com mini Camaro. E eles têm outra coisa em comum, além da paixão pelo drift. Eles também têm uma Ford Ranger. A Camaro deles é praticamente igual a minha. Tirando a frente, que ainda é do modelo antigo. Mas o resto, ela é praticamente igual, né? Se a gente for parar para analisar, a porta é igual, toda a curvatura do teto é igual. A caçamba é idêntica, inclusive, é até a mesma lanterna. No caso, eu mudei, mas seria a mesma lanterna. Até o pneu é igual, mano. É o mesmo pneuzão que eu botei na minha, ó. Vocês estão vendo lá? É o mesmo pneu, até inclusive a mesma roda. Só que tem uma única coisa que faz toda a diferença. A caminhonete deles é a modelo mais forte. É a modelo 3.2 de 200 cavalos, original de fábrica. A minha é a 2.2, 160 cavalos. É uma diferença muito grande. O caminhonete deles é muito mais forte. Porém, no vídeo de hoje, a gente vai fazer um teste. A gente vai ver não qual que é mais forte. Porque a gente já sabe que essa é mais forte. A gente sabe que essa vai ganhar. Só que a gente quer ver a diferença. Eu quero saber se realmente vale a pena comprar 3.2 em função da 2.2. No vídeo de hoje, a gente vai fazer alguns testezinhos bem bacanas. Como, por exemplo, vamos fazer umas arrancadas. Vamos ver qual que acelera melhor. Como as duas tem o mesmo pneu, a mesma roda. Essa diferença vai ser anulada, né? O que eu vou perder? O que a minha vai tomar um pau? Eu já sei, mano. Eu já sei porque é 40 cavalos a mais original. A minha tá remapeada? Beleza. Mas a deles também tá. Então não vai mudar nada, mano. As duas estão chipadas e tudo mais. Vai ser uma briga legal. Vai ser bacana. Só que vai ficar muito difícil pra minha caminhonete vencer esse desafio. E tem um outro detalhe. Essa caminhonete é câmbio manual. Vamos ver se tá aberto aqui. Não tá aberto. Mas eu vi aqui, ó, pelo vidro, que é câmbio manual. Ah, o que que se muda, Bruno? É que eles têm embreagem. Eu tenho um carro automático, então eu não vou poder usar embreagem. Câmbio manual é sempre mais forte, ainda mais numa caminhonete. Já engatou a embreagem, o carro já sai andando. E no câmbio automático ainda demora um pouquinho. É questão de segundos, mas faz toda a diferença. Pode ser que no quesito força eu perca de lavada. Agora, no quesito beleza... Aí eu apostarei na minha Ford Ranger, porque ela tá toda pretona, capotagem nova, lanterna nova, faro novo, para-choque novo. Tá muito linda, rapaziada. E a deles tá meio que original, assim, tem uns cromadinhos e tal. E essa tá mais legal. Epa! Olha quem chegou aí. Porra! Já puxando o freio de mão, o negócio tá brabo. E aí, Tiagão? Beleza. Como é que estão as coisas? Então. Mini Camaro tá forte, hein? Tá indo, né, cara? Agora eu quero ver uma coisa. Ah. Eu quero te desafiar. Desafio da Ford Ranger. Na verdade, não é bem um desafio, porque eu sei que eu vou perder, porque tu é mais forte. É meio injusto. É, já tá começando. Não, mas é verdade, mano. Mas eu quero saber se tem diferença tanto assim, da 3.2 para 2.2. Então eu quero te desafiar para a gente fazer uma arrancada, arrancada de caminhonete, e depois uma luta de cabo de guerra. Botar, amarrar uma corda atrás de cada uma, uma de cada lado. Tem coragem? Cara, coragem não me falta. A gente já fez isso, mas tipo, nunca fiz isso com caminhonete. A gente fez lá com as gaiolinhas e tal, amarramos uma na outra e cada uma puxou para um lado, mas, cara... Acho que vai dar boa. Vai ser legal. Eu não tenho noção da força da tua, que para falar a verdade, eu nunca andei com uma 2.2, só com essa minha aqui. Então, vamos fazer, cara. Vamos fazer para ver. Bora lá, então. Acho que vai ser divertido. A minha é 2.2, a dele é 3.2. A gente vai fazer uma arrancada aqui no Speedway. Então a gente vai começar as duas caminhonetes aqui. Vai puxar a reta. Tá vendo aí está o Mini Camaro? Do lado do Mini Camaro tem dois cones ali. Vai ser uma arrancada bem curtinha. Até porque as caminhonetes são lentas, elas demoram muito. Então, se a gente fizer uma arrancada muito grande, o vídeo vai dar muito comprido. A gente vai fazer uma arrancadinha rápida para ver qual caminhonete é mais rápida e depois a gente vai fazer o cabo de guerra. Vamos lá, rapaziada. Primeiro de tudo, a gente tem que desligar o controle de tração aqui para a gente ter alguma chance contra a Ford Ranger 3.2. Desligamos o controle de tração. Botamos no S. Modo esportivo. Preparado? Eu não. Vamos lá. No 3. I, I, I. I, I, I. Ah, não. Eu esqueci o freio de mão, mano. Eu esqueci o freio de mão. Para não falar que é mentira. Ó. Esqueci o freio de mão. Eu esqueci o freio de mão puxado, acredita? Não é mentira. Não é mentira. Está gravado, cara. Eu ia ganhar dele, velho. Nossa, esqueci o freio de mão puxado. Eu não liguei o motor lá, cara. Foi mal, foi mal. Eu juro, eu juro. Ó, mais uma. Essa não valeu, tá? Essa não valeu. Ah, tá. Ou eu ia ganhar dele, velho. Eu ia ganhar dele. Melhor de três já foi uma, hein? Já foi, era melhor de dois. Agora vai ser melhor de três. Ah, tá. Não acredito. Vai lá então agora. Solta o freio, hein? Nossa, mano. Como é que eu sou? Eu sou muito burro, sério. Não tem como esquecer o freio de mão, velho. Quem que esquece o freio de mão? Bora lá. Agora sem freio de mão. Tudo certinho. Vamos lá. Vai, vai, vai. Ele não vai, mano. Ó, a primeira não valeu. Essa eu perdi. Tem mais uma. Mais uma? Mais uma. Vai lá. Vai ter mais uma? Vai, mais uma. Mano, vamos mais uma vez. Que essa daqui, tipo, foi quase. Eu acho que eu tava no modo S, que é o modo esportivo. Só que as trocas são automáticas. Eu vou tentar passar manualmente as marchas, né? E aí vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Última vez agora. Tá preparado? Vamos lá. Agora eu vou trocar manualmente as marchas aqui. Eu acho que vai dar uma diferença. Acelerando, freando. Ah, ah, ah. Levanta. Agora foi. Agora. Uh, essa eu ganhei fácil, mano. Essa eu ganhei fácil. Vocês viram que ali o tempo, é... O tempo ali da buzina foi um pouco mais curto, mas totalmente legal. Legal. Foi legal, foi legítimo. Oh, que ladrão que eu. Ah, que história é essa aí? O que aconteceu? Aconteceu nada. Eu dei três buzinadas. Eu falei que era na terceira. Eu não falei que o intervalo de trempa entre as três era igual. Ele falou assim, ó, na terceira buzinada, não sei o que. Não, eu dei duas, a terceira dei rapidinho. Ó, empatado. A primeira não valeu, que eu puxei de mão puxada. A segunda ele ganhou. A terceira eu ganhei. Estamos empatados. E agora a gente vai tirar... E agora a gente vai tirar... Mano, no cabo de... Não era um cabo de guerra? Cabo de força. Cabo de guerra. Vamos fazer aqui. Eu acho que a 2.2 vai tomar um pau. Visto o que a gente viu aqui na arrancada, eu acho que ela vai tomar um pau. É, eu não tenho muita experiência pra falar, que nem eu falei pra vocês, a gente só fez com as gaiolas, fez no nosso canal lá, tipo, engatou uma na outra, traçãozinha 4x4 e... Ó, vamos fazer o seguinte. De caminhonete nunca foi. Caso tu vença, porque, como eu falei, eu não quero ver qual que é melhor, a gente já sabe o que é que ela é melhor. Caso tu vença, uma vantagem expressiva, vamos botar a tua 4x2 e a minha 4x4, pra gente ver se ela traçada tem mais diferença do que ela mais forte. Pra ver o quanto daquele pneu traseiro vai comer. Não, é porque assim... Depois tu vai me dar esse parzinho de pneu pra me embora? Não, é uma história. É que muita gente acha que força é tudo. Na verdade, tração, às vezes, é muito mais importante. Então, se tu ganhar com uma vantagem expressiva, a gente faz esse teste. Se ficar meio ali, meio empatado, aí a gente nem faz. Beleza? Não tô gostando disso, mano. Vamos pegar a corda, vamos posicionar as caminhonetas e vamos ver quem que vence o cabo de guerra. Bem, rapaziada, já posicionamos aqui as caminhonetes. Fod Hand, é 3.2, 2.2. Já tá aqui grudadinho o cabo, a gente fez umas cordas aqui, ó. Isso aqui, ó, é as cordas que eu uso pra cá pra cá, é ela de contêiner. Ela é bem forte, bem resistente. Porém, aqui nas pontas a gente fez um nó meio assim, daquele jeito. Então, eu não sei se os nó vão aguentar. Eu acho que o cabo vai aguentar. Agora os nó, não tenho muita certeza. Qual que é a tua opinião? Eu acho que tu só tá me sacaneando nesse desafio, hein, cara. Não, mas como é que eu vou sacanear agora? Não tem como sacanear, mano. Olha aí, ó, afasta um pouquinho mais, ó. A tua tá até a descer, cara. Porque tu não botou a tua pra cima. Como assim? Aí, ó. Ó, eu tô deixando bem reta a imagem aqui, ó. Tá bem reta aqui, ó. A minha tá na subida, mano. A câmera dele tá assim, ó. Não, tá retinho, ó. Ó lá, ó lá. Mostra a continuação da estrada, ó. Não, tá retinho, mano. Serra, descida. Não, olha só. Tô mostrando o horizonte aqui, ó. É um morrão pra cima, mano. Olha só. Acho que tu tá com desculpinha. Mas tá bom, tá bom. Tá amarrada. Não é tanta diferença assim. Aquela lá é um pouquinho mais forte. É, é diferença assim. Tá justo. Ó, olha que eu nem murchei meu pneu. Que seria o certo murchar os pneus pra deixar bastante gripe. Mas vamos lá. Ligar o 4x4. Desligar o controle de tração. Ele vai filmar aqui pra nós. Ó, se der alguma coisa de errado, tu junto manda ela e parar, tá? Eu quero ver vocês me ouvindo aqui de fora elas berrando, mas tudo bem. Ah, sei lá, mano. Joga um pedaço de pau em nós aí. Joga a câmera. Ó, aí é o seguinte. Passou do cone, perdeu. Então dê uma arrastadinha. Já viu que ganhou? Aí para, tá? Aí leva morro acima. Não, não, não. Vai levar. Não, não. Não começa. Vamos lá, bora lá então? Vamos parar. Parar quando passar o cone, porque pneu por aí não tá de graça, cara. Tá de graça. Ainda bem que eu tenho patrocínio. Valeu, pneu de toro. Rapaziada, vamos lá. Vamos botar no 4x4. Trocando para 4x4. Vamos botar aqui. Freghete. Aqui. Tô pronto. Preparado aí? Pera aí. Preparado? Preparado. Oi. 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 Epa. 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 O que aconteceu? Eu acho que tu arrancou antes. Não, pera aí, pera aí, pera aí. As imagens vão dizer. Vão dizer. Eu arranquei antes? Não, não, não. Arranquei normal. Oi, não já. O que é mais um? Vamos fazer. Mais uma tentativa. Vamos fazer mais uma. Melhor de duas. Melhor de duas. Melhor de duas. Vamos ver. Já ganhei a primeira. Não deixou o freio de mão puxado? Não, não. Não deixou. Então vamos mais uma vez, que essa foi muito fácil. Só o que eu senti ali, ó. É que tipo... A caminhonete dele puxou primeiro, tá ligado? Eu não saí me avançando na arrancada. Mas agora vai ser difícil. Vá mais uma vez. Ah, bota pra cima, né? Não. Ah não, mas daqui a pouco ele tá... Vamos botar... Vamos botar lá no... Daqui a pouco ela vai tá assim, ó. Descendo no burro, ó. Vai, vai, vai. Eu me puxo ali. Preparado aí? Tem esticada a cota? Tá, preparado aí? Sim, preparado. Foi! Ganhei! Ganhei de novo! Uou! Tá, tá, tá! Tá, tá, tá! Uhul! O que que aconteceu ali, mano? Perdi. Tem que assumir. Mas como? Mas como? Vocês viram? A minha é 2.2. Faltou pneu? Ah, o pneu tá careca. Faltou pneu. Será? Claro, ó. Ficou girando pra frente. Vocês viram aí? Não foi? Eu acho que eu não tava... Ah, tem pneu ainda aqui. Eu acho que eu não tava... Tem pneu aqui ainda. Eu acho que eu não tava com o ré engatado. Eu acho que tava pra frente. Patinou. Ou... Vamos ver primeiro algumas coisas aqui. Vamos lá. Tava na reduzida. 4x4. Freio de mão tá puxado agora. Controle de tração tava desligado. Tava tudo certinho. Mano que realmente é o pneu. Porque ele patinou. Como é que foi de fora? Ah, ele patinou. Patinou, patinou. Patinava tudo. Tinha roda quebrada. Como é que é? A da frente tava patinando ou não? Da frente patinava também. Eita laia! A não ser que... Deu umas patinadas, mexeu um pouquinho e aquela lá... Pra baixo, pra baixo... Tô reto com a câmera. Vira isso aí. Ó, assim ó. Ah, para ó. Pra baixo, como dizem, todo santo ajuda, talvez faça sentido. Ah, é, é. Mas valeu, valeu a brincadeira. Valeu, valeu a brincadeira. Deu tudo certo. Importa que as caminhonetes estão inteiras. Não quebrou nada. Os nossos suportes de carretinha aguentaram também. É muito bom pra gente saber que a gente pode levar as coisas aqui, ó. Sem se preocupar, eu quero ver a gente tirar esse nó aqui agora, que nunca mais vai sair. Que o negócio... Ó, dá até pra brincar de slick, slack, como é que é? Slackline. Slackline, aí ó. Vai, quero ver, ó. Aí ó, dá pra brincar de slackline aqui, ó. Ai, estoura aí, ó. Mas então é isso, rapaziada. Pra quem achou que a 3.2 ia levar esse desafio, se ferrou, mano. A minha... Levou. Não foi o desafio todo, não. Levou, levou, cara. Não, na... Não, ó. Justamente, na arrancada... Levou e tu roubou. Na arrancada ele ganhou. O que demonstra... Que talvez o pneu... Né? Não seja aquilo, toda aquela diferença. Mas, rapaziada. Aqui a gente pegou duas caminhoneses diferentes, câmbios diferentes. A minha tá com pneu zerado, vocês sabem que eu acabei de botar. A dele já tem um pneu mais antigo. Mas então, isso. É importante pra vocês verem que potência não é tudo. Não é porque ela é 3.2 que ela tem esse ronco louco aí que faz... Que ela é mais forte, entendeu? Às vezes, tração é mais importante. Pneu novo é mais importante. Então, fica o aprendizado. Muita gente só quer saber de cavalaria, números. E na vida real, não é assim. Bem, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esquece de deixar aquele like. Se vocês não são inscritos aqui no canal, já se inscreve aí pra ficar ligado de tudo. Então é isso, pessoal. Eu sou Brumbar. Vou ficando por aqui. Fui! Aí, não deu? Não tá saindo, mano. Ferrou, velho. Nem o caramba. Eu vou cortar aqui, ó. Pô, mas nós é uns gênios também, né? Tentei fazer um laço. Cara, isso aqui parece concreto agora. Não sai daqui nem ferrando. Fui, 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 fui... Tchau, tchau, tchau.